Vamos desse jeito meu patrão, chega pra cá, RR Produções, alô meu patrão, Robson Ramos Chega pra cá, vamos dançar tudo ao vivo aqui ó, Eduardo Lennon, mano também Esse sim faz a festa Eu vou comprar com a caixa de latinha, vou chamar a Gerigueres pra gente farrear Vem cá Gerigueres, vem cá Gerigueres, vamos lá Gerigueres, eu gosto mesmo é de suar Eu vou comprar com a caixa de latinha, vou chamar a Gerigueres pra gente farrear Vem cá Gerigueres, vamos lá Gerigueres, vem pra cá Gerigueres, eu gosto mesmo é de suar A Gerigueres é minha gatinha, a Gerigueres gosta mesmo é de suar A Gerigueres quando toma a latinha, fica toda assanhadinha e começa a requebrar A Gerigueres é minha gatinha, a Gerigueres gosta mesmo é de suar A Gerigueres quando toma a latinha, fica toda assanhadinha e começa a requebrar Vem Gerigueres, vem cá Gerigueres, vamos lá Gerigueres, eu gosto mesmo é de suar Vem Gerigueres, vem cá Gerigueres, vamos lá Gerigueres, eu gosto mesmo é de dançar Vem Gerigueres, vem cá Gerigueres, vamos lá Gerigueres, eu gosto mesmo é de suar Vem Gerigueres, vem cá Gerigueres, joga a mãozinha pra cima aí meu irmão O dedinho de ouro nos teclados, Cristiano Mendonça Joga pra cima aí meu irmão Esse sim faz a festa Eduardo